Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para permitir programas e aplicativos no Firewall aqui do Windows. Para isso é muito simples, você vai pesquisar painel de controle aqui em pesquisa, tá? Então, painel de controle, você abre o seu painel de controle, se ele estiver assim em categoria, você muda aqui para ícones pequenos, para ficar mais fácil. Aqui, central de rede e compartilhamento, depois Windows Defender Firewall. Em seguida, aqui nós temos a opção Permitir um aplicativo ou recurso através do Windows. Você clica aqui e aqui você vai poder clicar em Alterar Configurações, tá? Você clica aqui. Agora, você vai ver se aquilo que você quer permitir está aqui nessa lista, tá? Então, você tem bastante, no caso, recursos aqui e aplicativos que você pode, no caso, permitir o Firewall, que no caso, o Firewall aqui você permite. E, se você quiser permitir outro aplicativo, você vem aqui, ó, Permitir outro aplicativo, Procurar. Você pode vir aqui, ó, na sua área de trabalho, se o ícone estiver aqui. Se não tiver, você vem aqui, ó, em Meu Computador. Depois, você acessa aqui o C2. Aí, você vai ver o seu programa ou aplicativo é 64 bits. Se ele for, você clica aqui nessa primeira opção. Se ele é 32 bits, você clica aqui nessa opção x86. No meu caso aqui, eu vou clicar em 64 bits. Você vai localizar agora qual é o programa que você quer, no caso, permitir no Firewall. Então, aqui, ó, eu vou escolher, por exemplo, o MicroVirt, Memu. E, aqui, ó, quando você abre as pastas, você tem que selecionar o arquivo executável, tá? Então, aqui, ó, no caso, esse aqui é o meu arquivo executável. Eu vou clicar em Abrir. Depois, Adicionar. E, pronto, ó. Memu Player aqui. E, pronto, eu vou clicar em OK. Ele permitiu, já, no Firewall do Windows, que aquele programa ali possa ser executado normalmente, tá? Então, você pode, aqui, no caso, colocar e remover permissões. Você pode, no caso, depois, remover ele se você quiser. É só você procurar aqui na lista, ó. Memu Player, no meu caso, ele tá aqui, ó. Você pode remover quando você quiser. E pode adicionar outros também. Procurando aqui, ó, C2 ponto. E, aqui, ó, você tem acesso a outros aplicativos que você pode, no caso, colocar na sua lista, tá? Então, dessa forma que você permite aplicativos aqui, no Windows Defender Firewall. E, aqui, ó, você tem acesso a outros aplicativos que você pode, no caso, 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 você pode. Tchau.